Ele é taquinho, eu sou o enredador, ele é Zuninho Zoião, o menino e xerido Olá senhoras e senhores, meu nome é Zuninho Zoião, tenho nove anos, desculpe incomodar vocês Tô aqui oferecendo tapioca com coco, pra não roubar, não matar, não me prostituir Que é melhor vender tapioca com coco, que ficar no meio da rua sem fazer nada, terá bolando Temer de virar marginal, por isso eu quero que vocês comprem em mim, tapioca com coco Que é feito pela minha mãe, porque meu pai tá doente, desempregado, pra ajudar lá em casa Tão com a luz cortada, quem vai querer, quem vai querer, tapioca com coco Pô, tá aí, eu tenho valor o jeito desse menino, pô garoto, deixa eu ver Deixa eu ver não senhor, se chover mora Pô, o menino é fresquinho né, pô, diga aí garoto, quanto é que tá a tapioca, pô Tá dois reais Pô garoto, tapioca cara Mas a pessoa também ganha uma chica de café bem quentinha Pô, pô, mesmo assim ó, caro demais, valeu, quero não Não, mas agora vai ter que levar, não tem jeito Pô menino, como é que é? É isso mesmo que você ouviu, pegou na mercadoria e tem que pagar seu Zé Pô menino, pô, tá ficando doido? Quem foi que disse isso? Foi a minha super querida mãezinha do meu coração Pô, e quem foi que disse que tua mãe manda no meu querer? Como é que ela vai fazer eu pagar a força? Pô garoto Quero nem saber, você vai ter que pagar cinco reais Pô garoto, nem era dois reais, você já tá cobrando cinco É que o senhor pegou em três tapioca, eu tô dando desconto de um Pô, vai pra lá ladrãozinho, eu não vou pagar é nada, ó, 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 pô Vai não é? Ó, 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 pô, 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 olha quem tá chegando aí pra cobrar Mamãe! Oi, Zuninho, já vendeu muita tapioca, meu filho? Que nada, mãezinha, a senhora tá vendo esse homem aqui, ó Sim, o que é que tem esse cidadão? Que cidadão que é, mãezinha, querido do meu coração? Ele é um temendo do pilota Ele pegou ele nas tapioca, ficou rebolindo de um pro lado, de outro pro outro, pegando todo jeito E na hora de pagar ele disse que não queria mais, mãezinha, olha aí, moé covardia Moço, o senhor fez isso com o meu filho? Se fosse só isso, mãezinha, eu não tava achando nenhum, mas ele ainda me deu um cascudo Cuspiu na minha cara, me chamou de trombadinha, disse que eu era fake, só um socorro E um tremendo dum ladrãozinho Eu não acredito, só por causa de uma tapioca, o senhor fez tudo isso com essa criança? Pô, minha senhora, pô, fiz nada disso não, é mentira desse menino Ei, mãe, quando eu disse que a senhora tava chegando, ele ficou dizendo as coisas com a senhora TV Chamou a senhora de mocré, guabiru Parecia uma trombada de elefante Dizem que a senhora era tão feia, tão feia, que não arranjava mais nenhum, nem pra ser pirigete Pô, garoto, que exagero, pô Pô, falei nada disso, minha senhora Moço quer dizer que o senhor pega na minha tapioca, faz o maior rebuliço, mexe na minha tapioca pra um lado e pô Ainda tacou o dedo na tapioca da senhora, mãe Ainda tacou o dedo na minha tapioca O senhor não quer pagar ainda me escolhendo? Pô, dona, eu nem peguei na tapioca da senhora, pô Pegou aqui, mais dia E acabou com o meu negócio Acabou não, zunico Ou ele paga, ou ele apanha Pão, pão, pão Esse dinheiro eu não tenho, pão Pois então vai apanhar Toma, caba, você mergol Toma, galera Toma, sai da minha Toma, cara da Toma, seu mergol O que eu sou o Supresundim, Joião Vacilou Eu me Marco Nãããããããão Mããããããããããããããããããão